olá meus amigos do canal do vídeo estou aqui em iracemápio aqui ó na praça iracemápio a nossa cidade canaveira aqui ó capital dos lábios de melna mostrar pra vocês aqui ó a árvores aqui do centro da praça aqui ó este é o abricó de macaco quero mostrar pra vocês um detalhe que tem essa árvore aqui é a florada dela a flor você vê o detalhe que tem a flor do abricó de macaco ali a matriz a vista aqui da cidade aqui ó veja que bonito o tronco dela ó a florada do abricó de macaco como ela vai subir no pastinho lá ó agora tá dando flor logo logo já vem os frutos olha lá em cima que espetáculo dela ó veja que interessante a flor do abricó de macaco talvez eu vou falar aqui não vou saber explicar para vocês eu acredito que seja uma planta hemafrodita veja só a flor dela aqui é a flor mas lá dentro ó é a flor a flor principal a parte baixa aqui ó tem essa parte aqui que é a parte masculina aqui e ali em cima feminina onde se cruza uma flor com a outra para que ela venha a frutificar ali ó ó que essa está mais aberta aqui ó olha que detalhe além do mais é muito perfumada em olha essa aqui abrindo ó um perfume agradável bonita e atraente o que eu tô percebendo aqui é que não tá tendo abelha não eu acho que ela é mais prodita mesmo olha que detalhe bonito aqui ó olha que detalhe bonito aqui ó veja parte de baixo masculina aí ela vai encosta lá em cima onde se ela se fecunda daí vem o fruto do abricó de macaco mostrar ela mais de longe para você ver ó veja que árvore bonita ornamental ó isso aqui é no centro de iracemápolis a capital dos lábios de mel é o fio de limeira aqui ó sempre mostrando as coisas para vocês aí ó ah você não é inscrito no nosso canal meu amigo aproveita e se inscreva aí comenta e compartilha dê aquele like que assim que sair coisa boa nós estamos aqui para mostrar para vocês meus amigos falou um aqui ó 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 aqui ó